Ela vai ser a nova estrela da TVI, para mim vai ser a solução... Então seja muito feliz, vai, cada um agora... Cada um, ela com os produtores, no feitiço de amor, com a TVI toda a apoiar... É lá! Porque a TVI também tem apoiado... É lá! 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 É! O outro é que está, Cristina. Não sei lá! Isso é o que eu quero saber! É! Então, a provocada, Cristina! A presente, só de favor! Olhem, meus pinhos aqui malouro! Não quero aí... Já está há um bocadinho passada, mas... Pois é, é isso. Cadê mais melhor, não é? Ora bem, uma salva de palmas para as nossas qualidades é que eu vou apresentar em Pentebol ao Amarco. Juro que não sei onde... Não, melhor não ajudar. Eu vou fazer aqui figas. Juro que não sei onde é que está a Cristina. Agora, o que é que estás aqui a fazer? Vamos aqui a representar um bocado a modalidade de Pentebol. Cada vez tem mais adeptos, não é? Sem encarar em Portugal, mas já está aderido muito aos adeptos. E temos uma equipa que é para tentar enaltecer o Pentebol recreativo e em equipe. E porquê que esta modalidade é uma modalidade tão atraente? Portanto, porquê que vocês gostam de praticar esta modalidade? Há estratégia? Há boa condição física? Ela é necessária ou não? É necessária e, de certas partes, quem quiser levar isto a sério, é necessária. Mas nós estamos, é, para evoluir, para evoluir a nível de stress, tirar o stress. Uma pessoa vai descarrega-se desta porta, não é? Com umas bolinhas colunidas, com tinta, portanto, lá dentro que nos vão manchando, não é? Uma vez em quando. Isto é um combate entre duas equipas, penso eu, ou entre mais equipas. Isto é um jogo entre duas equipas ou mais equipas. Tudo depende da estratégia de jogo que seja. Este grupo tem cerca de dois anos, não é? De brincadeira, digamos assim. E vai ser comemorado este segundo aniversário, onde e como? Ora bem, vai ser comemorado aí a Danha Nova, este próximo fim de semana. Vamos ter cerca de 250 pessoas, os jogadores. Antretanto, claro, os jogadores levam as famílias, como temos também os jogadores na equipa, que têm os filhos a jogar na equipa e até as esposas a jogar na equipa. Muito obrigado, um dia destes vêm cá com mais tempo para nós conversarmos, porque isto é um desafio bem interessante. Muito obrigado aos nossos convidados, obrigado Lili, obrigado Cinha, porque eu não vou dar Lili. Olha que não vai, não vai? Olha que não vai, não vai, não vai ser a vida. Vão 500 participantes do nosso segundo máscara. Abrem-se a porta e que entrem todos os participantes.